Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do AFIS. Meu nome é Pedro Ilha, sou aluno e monitor do Programa de Monitoria da Graduação, e nessa semana continuaremos com as entrevistas com alunos e professores do nosso laboratório, para conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória e a vida dos nossos membros. E esperamos contar com vocês nessa sequência, e se quiserem deixar alguma questão para fazermos aos nossos professores e alunos, nós responderemos em breve. E hoje a entrevistada será a aluna de doutorado Aline Cruz Zacarias, e inicialmente pedimos que ela se apresente e fale um pouco sobre sua atuação profissional e acadêmica nesse momento. Olá pessoal, meu nome é Aline Cruz Zacarias, eu sou aluna da pós-graduação em Ciências do Esporte, do Programa da UFMG, e sou orientada pela professora Anusa Dias Soares e co-orientada pela professora Maristela. Então, eu sou aluna, sou graduada em Educação Física pela Universidade Federal da UFMG, em Ouro Preto, e, bom, lá na Universidade Federal de UFMG, eu passei pelos quatro pilares da educação, ensino, educação e pesquisa. Então, quando eu iniciei a minha graduação, no segundo período, eu fui monitora de uma disciplina de crescimento e desenvolvimento, mas o meu objetivo seria a área da pesquisa. Então, continuei tentando. Primeiro, fui para um laboratório de retenção e, neste laboratório, eu fiz a Iniciação Científica Mundial e, enquanto eu estava fazendo a Iniciação Científica Mundial, eu participava do PEC Saúde, que é um programa também vinculado com educação física, medicina e farmácia, entre outros, estudos, né? Por isso que eu falo que eu participei dos três pilares. E lá na Iniciação Científica, eu fiz o meu TCC, meu primeiro trabalho na área acadêmica. Eu fiz o TCC e, depois que eu terminei a graduação, eu fui fazer a prova de mestrado. Eu tentei em dois programas na Universidade Federal de Rio Preto, fazendo o Programa de Ciências Biológicas lá e fiz o mestrado. Após o mestrado, eu fiquei um ano como técnica do laboratório de retenção lá em Rio Preto e, depois deste um ano, eu decidi fazer o doutorado. Porém, pensando em concurso, pensando na atuação acadêmica, lá na Universidade Federal de Rio Preto, não tinha um programa específico da Educação Física. Então, uma professora de local, ela me indicou para o Programa de Pós-Graduação em Ciências do Esporte da UFMG. Então, ela falou que tinha dois professores muito bons na Universidade para eu poder entrar em contato com eles e, através desse contato, eu ia ver os projetos, o que eles estavam estudando e tudo, e ver se eu me identificava. E assim eu fiz. Eu mandei um e-mail para os professores e marquei uma reunião e aí eu me identifiquei com a professora da ANUSA, o projeto dela em si. E aí eu fiz a prova de doutorado, eu passei e estou lá até hoje, terminando o doutorado. Perfeito, Aline. E qual foi o maior desafio que você já enfrentou ou enfrenta na sua carreira acadêmica? Eu fiquei pensando muito nessa pergunta. Eu acho que desafio a gente enfrenta todo dia. Eu acho que o meu maior desafio é falar em público, é expor o que a minha opinião, expor o meu próprio trabalho, eu tenho essa dificuldade de falar e eu acho que é o desafio diário. Então, assim, principalmente se você quer seguir a área acadêmica, então você tem que falar, você tem que expor. Então, eu venho trabalhando isso e o campo emocional também, porque a área acadêmica é muito difícil, né? Você tem que ter um equilíbrio emocional. Então, eu acho que esses dois campos que eu venho trabalhando muito, principalmente agora na reta final, é o emocional e o falar, o saber expressar. Verdade, Aline. Esse ponto da exposição é essencial na carreira acadêmica. Mas quais são os projetos de ensino, pesquisa e extensão que você está envolvida atualmente? Então, atualmente eu estou somente com o doutorado, com a pesquisa em si. E qual é o seu projeto de pesquisa? O meu projeto de pesquisa é avaliar o efeito do exercício agudo sobre a sincronização dos relógios biológicos peripédicos em ratos com resistência em... Perfeito, Aline. Gostei do seu projeto. E outra pergunta que gostaria de fazer para você é quais são os seus objetivos ou sonhos no meio acadêmico e pessoal? Meu objetivo principal é terminar o doutorado e, após o termo, passar em um concurso na área acadêmica ou focado, algum concurso focado na área da pesquisa. Outro sonho que eu tenho também, pelo menos é ter uma experiência, é de morar fora do país. Eu tenho muita vontade de ir para fora, ter outras oportunidades fora do país. São esses os sonhos. Perfeito. Agora nós queremos sua visão mais macro. Nós queremos que você, como uma aluna de doutorado de uma universidade pública da magnitude da FMG, eu gostaria de saber como você analisa o atual momento das universidades e da pesquisa aqui no Brasil. Então, é outra pergunta interessante. Eu não sei se eu vou saber expor a minha ideia aqui, mas eu acho que a universidade e a pesquisa no Brasil são poucos valorizadas. E eu acho que tinha que valorizar mais, tendo mais recursos financeiros para a universidade, para a pesquisa, mais investimento em relação a isso. Eu acho que a universidade é um privilégio para poucos ainda. São poucas pessoas que têm esse privilégio de estar na universidade. Então, eu acho que poderia ter mais oportunidade. E como isso vai acontecer? Melhorando a base. Então, pode ter uma parceria da universidade com a base escolar, por exemplo. Colocando os alunos da universidade para trabalhar junto com as escolas e melhorando, assim, aguçando o conhecimento das crianças para poder incentivar lá na frente a entrar numa universidade federal. E outra coisa que eu acho importante, eu acho que os alunos de pós-graduação deveriam ser um pouco mais valorizados. Não só os alunos de pós-graduação, de graduação também. A bolsa do aluno de mestrado, de doutorado, de iniciação científica, se você for levar em consideração a situação do país atual, é uma vergonha, né? Então, eu acho que tinha que favorizar esses profissionais, porque a gente tem dedicação exclusiva, igual o doutorado e o mestrado, se a gente está recebendo uma bolsa. E essa dedicação exclusiva, a gente recebe por ela, mas, assim, o valor da bolsa, ela não completa o que a gente precisa para sobreviver, sendo que as coisas estão muito caras. Então, eu acho que tinha que ter uma avaliação em relação a isso, em relação a uma valorização do pesquisador, até mesmo como incentivo para as pessoas continuarem a querer fazer mestrado, doutorado, pós-doc, contribuir para a área da saúde, para a área de educação, para todas essas áreas. Eu acho importante. Certo, Aline. Eu concordo perfeitamente. A ciência, ela é essencial para o desenvolvimento do país. Agora, nós vamos para a nossa última pergunta, que seria para você deixar uma mensagem para qualquer pessoa que você tenha interesse, uma mensagem que você quisesse que fosse traduzida em todas as línguas, que pudessem ser acompanhadas e escutadas, esses bilhões de pessoas que temos no nosso planeta. Eu gostaria de saber qual mensagem seria essa. Então, eu queria deixar uma reflexão. Eu nunca tinha pensado em relação a isso, mas uma vez um aluno, ex-aluno do Lá Físico, também chama Pedro, Pedro Andrade, ele falou assim que eu sou, não é que eu sou privilegiada por isso, mas eu tenho que agradecer muito a Deus, porque eu sou mulher negra e está na universidade pública, e peço tudo na universidade pública. Então, assim, é porque eu tive a oportunidade. Então, a mensagem que eu quero deixar, eu não queria deixar esse clichê de mulher negra, não, mas eu acho importante relatar isso, porque são poucas. mas, assim, não desista do seu sonho. Eu acho que é essa mensagem que tem que deixar, sabe? Porque se você tem um objetivo, tem um sonho, corre atrás. Vai ter dificuldade? Vai. Mas corre atrás do seu sonho. Eu acho que essa é a mensagem principal, sabe? Eu acho que eu corri atrás, eu corri atrás muito do que eu quis, e tanto que hoje eu estou aqui, correndo, continuo correndo atrás, mas eu acho que é isso, não desistir do sonho da gente, eu acho que não desista do seu sonho é a mensagem que eu queria deixar. E agradecer, né? Porque a gente nunca se pesquisa sozinha, então o Larvis inteiro é uma família ali. Então, os professores sempre orientando, sempre com uma palavra amiga, os amigos mesmo, ajudando, se precisar, igual, por exemplo, o meu experimento tem, experimento duas horas da manhã, e quando eu preciso de ajuda, aluno, gente, experimento duas horas da manhã, quem pode? Está todo mundo lá para ajudar, então é sempre agradecer, porque a gente também trabalha sozinha, a gente trabalha, e eu vejo o Larvis como uma família mesmo, então é sempre trabalhando no coletivo, não só o Larvis, mas como outros laboratórios que colaboram com a gente também. Gostei bastante da entrevista, fiquei muito feliz mesmo, você trouxe alguns pontos bem interessantes, seu projeto de pesquisa é sensacional, só gostaria de agradecer você mesmo, agradecer você pela sua disponibilidade, te dar o parabéns pela sua trajetória, e também gostaria de agradecer a nossa audiência, pedimos que você deixe o seu like, compartilhe, e continue nos acompanhando por aqui, tá bom pessoal? Até mais!